Eu não acredito nisso, vocês vão ficar sentados, esperando Nem que eu falo começar, nem que eu estar com feliz Há muito tempo observo, mas nunca tento mudar Meu lado temível reflexo, tentando me dominar Muito mais que o nível máximo, místico e vívido Perdi todos que amava, crítico e sozinho Não vou me render ao desespero, se eu sou meu próprio pesadelo Eu sou uma força de orgulho, afundando nos próprios erros O monstro daqui sou eu mesmo, eu vou conviver com os pecados Construindo um novo amanhã de acordo com o meu passado Você não pode ver, tá dentro de mim, nem pode entender Há muito tempo sou assim, talvez você tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim, eu sou um monstro sim Você não pode ver, tá dentro de mim, nem pode entender Há muito tempo sou assim, talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim, eu sou um monstro sim Só eu sei quantas vezes tentei Mas sabe, desisto, cansei Quanto tempo perdido, me enfrente inimigos provando que eu tô pelo bem Então vamos, me mostra de alguém Que pode tentar me parar Não adianta tentar e julgar, porque não me importa a opinião de ninguém Eu sempre disse, não me subestime Sou como uma fera indomável, inabalável, minha força não tem limite Então vem ter, chute sua equipe Posso te mostrar minhas garras, eu mesmo sozinho acabo com todo o seu time Eu tenho um monstro em mim, é, eu sou um monstro sim Esse mundo cruel, foi o que me fez assim Por fora pareço normal, mas eles não sabem os motivos enfim Tá dentro de mim, é, tá dentro de mim Você não pode ver, tá dentro de mim Nem pode entender, há muito tempo sou assim Talvez você tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim, eu sou um monstro sim Você não pode ver, tá dentro de mim Nem pode entender, há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim, é, eu sou um monstro sim Tá dentro de mim, é, eu sou um monstro sim Tá dentro de mim, é, eu sou um monstro sim Meu passado é que me feria, eu constituí uma sugestão Mas não tente me deter, inalcançável ou incansável Tenho um dom é te surpreender Do que estou no fim, minha arte no combate Eu garanto que a ferocidade em mim eu não posso conter Superando o que vem à frente Força, crescente, a fera despertou Eu gosto quando estou, canto nada no flow Então welcome to the monster show Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender, há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender, há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu tenho um monstro em mim